Olá pessoal tudo bem? No vídeo de hoje vou te mostrar 6 frutas exóticas do Brasil e algumas curiosidades sobre cada uma delas. Então vamos assistir esse vídeo e conhecer cada uma dessas frutas. Você sabia que o Brasil contém mais de 300 espécies nativas de frutas? Nossas frutas são muito procuradas pelo seu sabor único ou por suas excelentes qualidades nutricionais. Essa variedade permite as combinações mais diversas em sucos com legumes e verduras, proporcionando sabores indescritíveis e muito diferente. As frutas exóticas são aquelas que têm sua origem diferente do local onde são comercializadas. Todos nós sabemos a importância de consumirmos frutas, mas poucos conhecem realmente todos os benefícios que elas podem trazer para a nossa saúde. As frutas são fontes de vitaminas, fibras e sais minerais, e também contém compostos que atuam como antioxidantes e anti-inflamatórios. O consumo de frutas está relacionado com a proteção contra doenças do coração, envelhecimento precoce e até mesmo alguns tipos de câncer. A número 1 que vou revelar é a Gromichama. Ela é uma fruta originária da Mata Atlântica. A árvore é elegante com flores brancas de muito perfume, dotada de copa densa e estreita. Quando adulta, pode alcançar até 15 metros de altura. Ela é mais conhecida como cereja brasileira. É uma fruta muito gostosa que pode ser consumida natural, em suco ou transformada em polpa. Ela é composta por vitaminas C e antocianinas. A fruta é desintoxicante, ajuda na limpeza e beleza da pele, auxilia na cicatrização, ajuda no combate ao estresse. Pode ser usada como expectorante para cessar a tosse, quando feito um xarope com a sua casca e um pouco de mel. A fruta número 2 é a Serigela. Ela pode ser encontrada no nordeste do Brasil. Também rica em vitamina A, C e do complexo B, é conhecida por ajudar no fortalecimento do sistema imunológico. Ela é ideal para quem faz dieta para emagrecer, rica em antioxidantes, substâncias que atuam contra os radicais livres no nosso organismo. Ela ajuda a diminuir a absorção de açúcar do sangue pelo organismo. Ajuda na prevenção de anemia, no combate ao envelhecimento precoce, a diminuir o colesterol, entre outras coisas. A terceira é a Gabiroba. Podemos encontrá-la nas matas da Bacia dos Rios dos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, também em pomares caseiros. A Gabiroba é rica em carboidratos e proteínas, sais minerais, niacina e vitamina C e do complexo B. É uma delícia e pode ser consumida a fruta, em suco vitaminas e também indicada nas receitas de sorvete. A número 4 é a Pitomba. É encontrada em quase todo o Brasil, na Caatinga, Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado. É também conhecida como olho de boi e caruiri. Tem poucas calorias por unidade, tem bastante concentração de vitamina C, A, ferro, cálcio e com ação antioxidante, ajudando a combater os radicais livres. Com isso, previne o envelhecimento precoce da pele e fortalece o sistema imunológico. Também é benéfica na proteção do sistema vascular. Na medicina caseira, o caroço da Pitomba é eficaz no tratamento de diarreias graves. A número 5 é o cupuaçu. Ele é encontrado na Amazônia brasileira. Ele possui vitamina A, B1, B2 e C, sais minerais e pectina. A fruta cupuaçu ajuda a evitar o envelhecimento precoce da pele. É uma excelente fonte de energia, ajuda no bom funcionamento do intestino. Auxilia na digestão, ajuda na prevenção a ataques cardíacos, hipertensão, artériosclerose e AVC. Esse é um dos mais importantes benefícios do cupuaçu. Fortalece o sistema imunológico, auxilia no combate às infecções causadas por vírus e bactérias. É superutilizado para doces, cremes, compotas, geleias e refrescos. E a número 6 é a cagaita. É uma fruta de forma arredondada, de casca amarela típica do cerrado. A cagaiteira está presente nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia, São Paulo e Minas Gerais. É uma fruta de forma arredondada, de casca amarela e fonte de vitamina C. É mais consumida na forma de sorvetes, compotas, geleias, licores e sucos. Também é com tensais minerais, tais como cálcio, fósforo e ferro. E você já conhecia todas essas frutas? Qual dessas frutas ficou com vontade de provar? Deixa seu comentário. Vou ficando por aqui. Obrigado por me acompanhar. Até breve.